Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu DJ Darkness, o DJ da escuridão Oi, 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 oi Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vajam, oi, 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 oi Topin'e, 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 topin'e Ob顔 film, vagin'e, topin'e, topin', topin'e Dia frazin, vagin'a, tu, servo, te Vajam 320, vagin'a Legenda por Sônia Ruberti